A terceira edição da Noite Branca movimentou e agitou Farroupilha na noite da última quinta-feira. Milhares de farroupilhenses foram às ruas e prestigiaram as programações musicais e culturais que estavam espalhadas e dispersas aqui pela área central da nossa cidade. Muitos aproveitaram também para fazer as compras de Natal. Outros pesquisaram preços. Muitas famílias foram vistas circulando pelas ruas centrais da cidade prestigiando a programação da Noite Branca. A organização do evento avalia como muito positiva esta edição da iniciativa que partiu do próprio comércio. A gente se inspirou numa cidade aqui de perto e nós estivemos lá na cidade. Mas o nosso evento aqui hoje já está maior do que aquele que nos inspirou. Isso é uma alegria muito grande da gente saber que algo que já está na terceira edição e já está superando aquele que nos influenciou a fazer. Movimentou as ruas, as ruas ferveram, trânsito, pessoas. Eu tenho visto muitas pessoas também com presentes, com compras. Ou seja, tudo muito bom? Sim, sim. Muito legal, tudo muito bom. Aquilo que era o que a gente previa e a gente pediu para as pessoas virem até o centro, as famílias, as crianças, pai, mãe, avô, neto, todos estão vindo. E isso é muito legal, muito bom. É uma coisa que motiva a gente a fazer mais esses eventos, essas noites. Isso já está no calendário de Farroupilha, né? Agora eu acho que daqui a 5, 10 anos nós vamos estar fazendo cada vez melhor. Quais os motivos? Como é que a gente pode explicar tanto sucesso em plena terceira edição da Noite Branca, Dario? Olha, eu acho que a primeira população gostou do evento. As pessoas que estão organizando, o pessoal que está sempre incentivando e aglutinou todos os comerciantes, o comércio em geral, o pessoal de serviço, tudo. Então, como a população abraçou, isso ajuda muito, né? Então, a imprensa nos ajudando muito também. E isso fez com que essa noite vai continuar existindo sempre. Dario, obrigado pela participação aqui na TV Cidade. Parabéns. Feliz Natal. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando na TV, né? E dar uma mensagem a todos os telespectadores, a vocês da TV que estão dando uma força pra gente. É uma alegria muito grande. E esperamos estar sempre contando com o apoio da TV nos nossos eventos. Realmente é só gratidão. Gratidão a Deus em primeiro lugar, que nos proporcionou essa noite maravilhosa, a vida maravilhosa. E a nossa cidade, a nossos clientes, a toda a comunidade que veio prestigiar, Leandro. Realmente, nós merecemos alegria, nós merecemos uma renovação. E é um momento da gente confraternizar. E estamos muito felizes, sem palavras mesmo, sem palavras. O movimento aqui na tua loja foi bom? Foi também especial? Muitos clientes entrando? Muito, muito também. O pessoal vem pra confraternizar e aproveitar realmente esse horário estendido. Então, bem bacana, sabe? Bem bacana mesmo. E o que a gente realmente queria, quer, nessa união do comércio, é proporcionar uma noite diferente. É saber que Farroupilha pode, que nós podemos e que nós merecemos. Realmente uma noite inexplicável, sem palavras. Só gratidão, gratidão a essas pessoas, a vocês, a você, Leandro, o grupo também, aos voluntários todos das atrações. Muita gente, muita gente que se doou para esta noite. É o dia que Farroupilha tem mais concentração de atrações por metro quadrado que eu já vi. Que bom, né, Leandro? Então, você vê como Farroupilha é rica. Temos atrações inúmeras. Temos muita cultura na nossa cidade. É fantástico. Basta a gente realmente trazer à tona isso tudo. Basta trazer o conhecimento da comunidade. Trazer o conhecimento da região, inclusive. Porque tivemos aqui muitas pessoas da região, de outras cidades, visitando Farroupilha. Mery, é incrível. Os depoimentos que a TV Cidade colheu são dezenas de pessoas que falaram. Todos elogiando, elogiando, aprovando e pedindo. É isso, Farroupilha. Tem que ter mais isso. Que bom. Realmente, assim, já é um começo, né? É um começo e eu acho que vamos ter uma continuidade. É a terceira noite. E isso realmente mostra a força, a união do comércio, a união da comunidade. E é isso. Não tem palavras, Leandro. Realmente é muito gratificante, é emocionante. Quando a gente vê as atrações, quando a gente vê essa doação toda, é algo inacreditável. A comunidade está toda nas ruas, festejando, aproveitando esse momento. A noite também, o tempo está ajudando bastante. Então, é um momento de confraternização, inclusive, né? Entre as pessoas. Claro, eu acho que para os próximos eventos tem muitas coisas para melhorar, né? Algumas organizações que a gente pode fazer entre os órgãos, entre as parcerias. E a gente sempre pode melhorar para que as pessoas transitem da melhor maneira possível e com segurança. É o seu primeiro evento à noite branca em Farroupilha. A sua observação é para melhorar ainda mais o evento na segurança pública? Sim, com certeza. Eu estive acompanhando também na época da Páscoa, né? Agora, este também grande evento, eu acho que a gente pode ainda discutir algumas coisas, de repente fechar algumas ruas, deixar espaço para as apresentações. Mas está muito bonito o evento, o clima ajudando. Então, está valendo bastante, está bem positivo. Para concluirmos, é sempre uma preocupação quando tem muitas pessoas na rua e o trânsito? Com certeza. A gente está muito preocupado com isso. As pessoas estão transitando e estão até meio despreocupadas, né? Conversando. E tem um trânsito fluindo. Então, a gente tem que se preocupar um pouquinho também com isso tudo. E a gente pode conversar um pouquinho melhor e organizar ainda mais e aprimorar cada vez mais este grande evento. Foi um sucesso total à noite branca deste ano, hein, Farroupilha? As ruas do centro da cidade ficaram completamente abarrotadas de veículos. As calçadas em muitos pontos congestionadas, as pessoas prestigiando as programações culturais e também musicais que estavam dispersas aqui pela área central da cidade. Uma noite muito especial e como nunca vista aqui na cidade de Farroupilha. Valeu muito pela iniciativa. Parabéns a todos os organizadores. Parabéns a todos os organizadores.